E aí DJ GH, solta essa, olha a bomba Daquele jeito aí mulher, daquele jeito que escula A gente dá um tapa na bunda, eu sei que você se acaba Então desce, então sobe, então sobe, então desce Aquecendo bem devagarinho, bem devagarinho aqui pros moleque Então desce, então sobe, então sobe, então desce Aquecendo bem devagarinho, bem devagarinho aqui pros moleque Puta que pariu, eu tô ficando impressionado Puta que pariu, eu tô ficando impressionado Com dessa amorena balançando o rabo com dessa amorena balançando Rába com dois viesça morena balançando Rába, a porra do rabo Com dois samorena balançando Rába com dois samorena balançando Rába com dois samorena balançando Rába, vai, a porra do rabo Rá, a porra do rabo Vai, vai mulher, balança, 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 balança Ô mulher, você tá maravilhosa Ô, ô mulher, porra, tu tá mal gostosa Adorei quando tu rebolou Porra, eu adoro quando tu rebola Adorei quando tu rebolou, porra adoro quando tu rebola Houve um movimento para ela, mexeu bundão Houve um movimento para ela, mexeu bundão Vai, 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 vai no chão Vem, 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 sobe com pressão Vai, 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 vai no chão Mostra esse talento que eu sei que tu tem de bom Então vai, 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 vai no chão Vem, 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 sobe com pressão Vai, 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 vai no chão Mostra esse talento que eu sei que tu tem de bom E aí DJ GH, vamos pra próxima Essa já foi, fudeu, olha a bomba E aí DJ GH, vai, 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 vai no chão